O caminho percorrido pelo Itaú Social ao levar o ciclo de debates a várias regiões do Brasil foi apresentado durante o encontro com educadores em São Paulo. A gente começou o ciclo de debates com o nosso programa Redes de Territórios Educativos que está na cidade de Aquiraz e aí fomos também a Fortaleza no Ceará, na cidade de São Luís no Maranhão e na cidade de Várzea Grande, Cuiabá e Mato Grosso. A Redes é uma rede de organizações em cada uma dessas cidades, mas eles também se reúnem entre si, cidades com cidades, para fazerem trocas sobre a prática deles. O brincar transforma muitas situações, muitas realidades também. E a parceria do Fé Alegria, no caso, estar participando junto com o Itaú Social, junto com a Redes, é poder acreditar que juntos nós podemos fazer melhor. É acreditar que essa educação sozinha não consegue mudar muita coisa. Então, nesse sentido, o trabalho em rede é fundamental. Tem um pensamento africano que eu acho muito lindo, que diz assim, sozinhos vamos mais depressa, juntos vamos mais longe. E a rede vai mais longe por causa disso, ela funciona junto. E a rede vai mais longe por causa disso, ela funciona junto com o Itaú Shinrin E a rede vai mais longe por causa disso, ela funciona junto com o Itaú demands aos Лóis Cleveland. E a rede vai mais longe por causa disso, ela funciona junto com a você. Obrigado.